É notícia em dois minutos. Será publicado nesta terça-feira, dia 2, pelo Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção para cerca de 93 mil bolsas oferecidas por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES 2021. Os candidatos podem consultar o resultado no site portalfies.mec.gov.br ou na instituição para a qual se inscreveu. Segundo o MEC, serão disponibilizados 500 milhões de reais para as bolsas de financiamento estudantil. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar sua inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2021. De acordo com o MEC, os candidatos não selecionados integrarão uma lista de espera, podendo ser convocados a qualquer momento entre os dias 3 de fevereiro e 18 de março. Para facilitar e ampliar o acesso aos serviços do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a Caixa Econômica Federal lançou um aplicativo destinado ao DPVAT. Na plataforma, é possível dar entrada no pedido de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas, diretamente na Caixa. O aplicativo permite o envio de documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. O aplicativo está disponível de forma gratuita nos sistemas Android e iOS. Basta pesquisar o nome DPVAT Caixa. Tem início, nesta terça-feira, dia 2, a instalação de mais uma usina geradora de oxigênio em Manaus. O equipamento será instalado no Hospital Platão Araújo e terá capacidade de produção de 30 metros cúbicos por hora. O Ministério da Saúde informa também que está em andamento a implantação de outra usina no município de Tabatinga, região do Alto Solimões, com capacidade para 26 metros cúbicos por hora. Das 60 usinas previstas para o estado do Amazonas, 14 estão em funcionamento, 14 estão em trânsito, 4 estão em processo de instalação e o restante em fase de compra. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.